Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda de mil réis do ano de 1927. Antes de iniciarmos o bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos à apresentação e à descrição dessa linda moeda aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, as descrições da moeda, aqui mil réis, Brasil, tem uma estrela aqui no meio dos dois ramos. Esses ramos pessoal, um representa o algodão e o outro representa o café. Está aqui a data, 1927, esse modelo de moeda aqui pessoal, ele foi fabricado entre 1924 a 1931, esse modelo desse desenho. Essa é uma moeda que faz parte do padrão monetário réis, que teve no período de 1889 a 1942. Ela é uma moeda que teve uma circulação normal, ela é feita de bronze e alumínio, ela tem um bordo serrilhado, tem um formato redondo, tem um alinhamento moeda, a gente vira ela, aí finge e fica na mesma posição. Ela tem um peso de 8 gramas, o diâmetro de 26.8 milímetros, alguns catálogos marcam 27 milímetros pessoal. E a espessura de 2.1, a gente vira ela no anverso, tem essa efinge representativa com a imagem feminina que representa a abundância. Tem umas estrelas ao redor da efinge, umas estrelas aqui, se você observar o formato, é do Cruzeiro do Sul. Linda moeda pessoal, linda mesmo. Então vamos comentar de valores pessoal, quanto que está custando essa moeda em catálogo atualizado. Está aí pessoal, mil réis, bronze e alumínio, está aqui o desenho da moeda. 1.927, 20 reais MBC, 40 reais Soberba, 120 reais Flor de Cunho. Foram cunhadas 35 milhões e 817 mil peças no ano de 1927. Então não é uma moeda difícil pessoal, de encontrar. Você pode encontrar ela em aplicativos de vendas online na internet e até mesmo em alguns grupos de colecionadores nas redes sociais. E tem um detalhe também pessoal, essa moeda desse ano, ela tem alguns detalhes de cunhagem, por exemplo, reverso horizontal, reverso invertido, que faz ela subir de valor. Eu estou com outro catálogo aqui, eu estou com outro catálogo aqui, que tem a tabela dessas moedas com reverso. Vou mostrar para vocês aqui, ano de 1927. Olha para vocês ver pessoal, tanto que o valor da moeda eleva por causa. Desse detalhe da cunhagem. Pessoal, hoje nós comentamos dessa linda moeda de mil réis aqui no canal Neri Coleções Oficial. É isso aí pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações, para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.